Continuando a mexer aqui no galinheiro e agora parafusei essa porta aqui e parafusei uma porta e o problema que agora tem um vão aqui e resolver esse caso do vão carregamos os ferros para cá e fazer o teto amarri os ferros mais ou menos desse jeito agora estou fixando os ferrinhos aqui ali travou é que eu não sei usar muita canhota e assim está fixo agora empurrei o teto para cima amarrei com as barrinhas de ferro aqui as barrinhas de ferro cavando um buraquinho para colocar essa madeira aqui tem uma pedra no buraco pronto buraco pronto certinho ficou mais ou menos desse jeito agora vamos colocar essa lona aqui em cima começando a puxar a lona começando a puxar a lona hoje vai ficar por assim amanhã continua vamos lá 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 Amém.